Fala galera, beleza? Hoje era meu dia de folga, mas eu vou fazer um negócio muito especial e pra quem acha que escotismo é só acampamento, só diversão, vou mostrar pra vocês que escotismo também tem coisa séria e tem coisas de valor Então galera, a atividade é essa aqui, a campanha de doação de sangue, então vou mostrar um pouquinho da galera que tá fazendo essa boa ação, vamos lá? E aí véi, estamos aqui com a galera do Globo Scoteiro, Olavo e Bilac, e aí Joe, fazer a doação? Oi? Você vai fazer a doação hoje? Primeira vez que você vai doar não? Não, segunda E o que você acha da importância de fazer a doação? Muito boa, vamos ajudar a campanha pessoal porque o Emerson precisa Ah cara, eu acho importante porque é um pouco de vida que você doa, não é simplesmente um sangue Você ajuda outras pessoas com o simples ato de vir aqui e ficar sentado, bombeando o sangue pra uma bolsa Você não faz ideia do tamanho que aquilo ali pode se transformar, do tanto que pode ajudar uma pessoa O Scotismo pra mim é uma escola de líderes, então os líderes tem que estar sempre pensando na frente Então esse é um dos motivos que eu gosto muito do Scoteiro, que a gente gosta de ser um líder Entendeu? Não é simplesmente uma pessoa que vai pro meio do mato e aprende técnicas de sobrevivência, mas sim um líder, aprende a ser líder Beleza galera, boa doação pra vocês aí Obrigado É, até o João veio doar Doeu Jo? Deu nada Jo Enquanto você cresceu, você vai querer doar sangue? Não Por que? Porque é bom ajudar a outra pessoa Conseguiu doar Fredinha? Consegui Primeira doação? Depois do João sim Depois do João eu vou doar sempre, porque ele precisa de sangue E aí chefe, você já é doadora chefe? Não, primeira vez Foi por causa da campanha? Sim, por causa da campanha Já tinha vontade, mas a campanha só teve que não abrir E aí Amy, primeira doação? Qual que é a sensação? Muito nervosa, tenho medo de agulha Mas a intenção é boa né? Sim Então é isso aí galera, consegui mostrar um pouquinho aí de como foi a doação Gostaria de agradecer essas pessoas aí que tiveram esse tempinho aí E fazer uma boa ação E ajudar o próximo Eu acho que é isso que faz o movimento escuteiro ser o que é Ajudar o próximo e fazer uma boa ação sempre É isso aí, vou ficando por aqui Até mais E sempre alerta Vem pro Emossu, vem Tchau 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 Tchau